Vamos rever a definição das funções trigonométricas no círculo trigonométrico. Aqui desenhei um círculo unitário, e com isso queremos dizer que é um círculo de raio 1. Por exemplo, este ponto aqui é o ponto de coordenadas 1, 0, x é igual a 1, y é igual a 0. Este ponto é o ponto 0, 1. Este é o ponto menos 1, 0. E este é o ponto 0, menos 1. O raio aqui, a distância do centro do círculo que está na origem dos eixos, a qualquer ponto da circunferência, o comprimento deste raio é igual a 1. E podemos definir as funções trigonométricas utilizando este círculo unitário. Se definirmos um ângulo cometendo um dos lados sobre a parte positiva do eixo do x, e traçarmos o outro lado desse ângulo auguros por aqui, vou continuar para além do círculo, vamos dizer que este ângulo é o ângulo θ. Passamos a definir o seno de θ e o cosseno de θ como sendo as coordenadas x e y deste ponto, em que este lado do ângulo, o lado que não está sobre o semieixo positivo do x, intercepta a circunferência. Então, este ponto aqui, a coordenada x deste ponto, a este valor aqui, chamamos cosseno de θ. e a coordenada y deste ponto, que é este valor aqui, chamamos seno de θ. Em vídeos anteriores sobre o círculo trigonométrico, falámos acerca do facto de ele ser, na realidade, uma extensão natural da mnemónica só cá-toa. O que é bastante útil é que ele funciona para ângulos negativos, funciona até para ângulos de 90 graus, para ângulos de mais de 90 graus e para ângulos de menos de 90 graus. Por isso, é muito, muito útil. Mas o que eu quero fazer é utilizar o que já sabemos sobre a definição das funções trigonométricas neste círculo unitário para ajudar a demonstrar a fórmula fundamental da trigonometria. Isso decorre do facto de que este ponto aqui está sobre a circunferência de raio 1. Qual é a equação de uma circunferência de raio igual a 1 e centrada na origem? Bem, essa equação é x ao quadrado. Temos outros vídeos em que provamos isso usando a fórmula da distância, que, na realidade, é apenas uma aplicação do teorema de Pitágoras. Então, a equação da circunferência de raio 1 centrada na origem é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ou seja, igual ao raio ao quadrado. Esta distância aqui é igual a 1. Já dissemos há pouco que definimos cosseno de θ como a coordenada x deste ponto e definimos o seno de θ como a coordenada y desse ponto que está sobre a circunferência. Ambas têm que satisfazer a esta relação aqui. Então, isso significa... Bem, se estivermos a definir o cosseno de θ como sendo o valor de x e o seno de θ como sendo o valor de y, eles têm que satisfazer a esta relação, que significa que o cosseno de θ ao quadrado mais o seno de θ ao quadrado seno de θ ao quadrado tem que ser igual a 1. Ou seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ tem de ser igual a 1. Está certo. Este é o x. Cosseno de θ é a coordenada x. Seno de θ é a coordenada y. Eles têm que satisfazer esta relação que define uma circunferência de raio 1. Portanto, cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ é igual a 1. Isto é chamado, como vimos em outros vídeos, isto é chamado fórmula fundamental da trigonometria. E vocês podem perguntar para que é que isso serve? Bem, usando isto, se soubermos o seno de θ podemos descobrir o cosseno de θ ou vice-versa. Digamos que conhecemos o cosseno de θ. Então podemos usar isso para descobrir o seno de θ e depois podemos descobrir a tangente de θ porque a tangente é apenas o seno sobre o cosseno. Se vocês algum dia ouvirem chamar esta relação identidade pitagórica, a explicação para isso está na equação de um círculo. Se olharmos para este ponto aqui, o que dissemos é que a coordenada x é o seno de θ e a coordenada y é seno de θ. E qual é a distância entre esse ponto e a origem? Ora, para pensar sobre isso podemos construir um triângulo retângulo. Então esta distância aqui, bem, para podermos considerar os valores negativos que vamos encontrar nos outros quadrantes vamos escrever valor absoluto do cosseno de θ. É esta distância aqui. E esta distância é o valor absoluto do seno de θ. É o valor absoluto do seno de θ. Eu obviamente não tenho que ter aqui os valores absolutos para este primeiro quadrante. Mas se eu for para outros quadrantes e considerar um triângulo retângulo análogo, temos que considerar o valor absoluto porque não há comprimentos negativos. E o que sabemos do teorema de Pitágoras? Este é um triângulo retângulo. A hipotenusa tem comprimento 1. Então sabemos que esta expressão ao quadrado, o valor absoluto do cosseno de θ ao quadrado, mais esta expressão ao quadrado, que é este comprimento, mais o valor absoluto do seno de θ ao quadrado, tem que ser igual ao comprimento da hipotenusa ao quadrado, que vai ser igual a 1 ao quadrado. Ou podemos dizer que é a mesma coisa se elevarmos qualquer coisa ao quadrado, se for negativo, vamos ter negativo vezes negativo e o resultado vai ser positivo. Portanto, isto vai ser a mesma coisa que cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ igual a 1. É a razão porque algumas pessoas lhe chamam identidade pitagórica. Na verdade, é mesmo de onde a equação de um círculo vem. Vem diretamente do teorema de Pitágoras quando a hipotenusa tem comprimento 1.